Nossa, mas você teve um border collie em apartamento? Que judiação! Sacaneou com o cachorro! Que que é isso? Que absurdo! Border collie não é cachorro de apartamento, border collie é cachorro de fazenda! Pessoal, hoje eu vou conversar com vocês a respeito da vida do Cooper, né? Que é um border collie a respeito de um vídeo que eu fiz aí, que é como manter um cachorro de grande e médio porte em apartamento, né? E eu espero que vocês gostem desse vídeo e espero muito que vocês compartilhem e divulguem esse vídeo, né? Manda pra pessoa que você conhece que tá pensando em ter um cachorro grande e médio em apartamento, seja ele border collie ou não, que esse vídeo também vai servir. Mas esse vídeo eu vou falar especificamente do meu cachorro grande em apartamento, né? Na verdade eu tenho dois cachorros grandes em AP e olha só, eles vivem super bem. Se você gostou do tema do vídeo, clica no like, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada do que eu falo por aqui. Aperta o sininho porque assim que eu posto um vídeo é só você correr e assistir pra você receber uma notificação no seu celular. Olha, gente, o motivo de eu estar trazendo esse vídeo aqui é porque eu fiz um vídeo há alguns anos atrás, né? Assim que eu tive o Cooper, assim que o Cooper chegou pra mim, eu fiz um vídeo mostrando a rotina dele. Assim que o Cooper chegou pra mim, não. Ele já era filhote ainda, mas já tinha um tempo. Mas eu fiz esse vídeo falando sobre a rotina dele, como que era ter um cachorro grande ou médio em apartamento. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui no box de informações. Assiste esse vídeo, tem muita informação legal porque tem muita coisa que você pode pegar de ideia pra você usar e colocar na sua rotina do seu cachorro grande barra médio. Até hoje eu recebo muita, muita pergunta no meu Instagram. Se você não segue, segue lá, arroba o Silveira e Paula. A respeito disso, a respeito de... Paula, você acha que eu consigo manter um border collie em apartamento? Paula, eu tô querendo pegar um Akita, você acha que o Akita vai dar certo em apartamento? Enfim, entre outros, né? E, gente, eu vou trazer aqui nesse vídeo muita informação a respeito disso, né? Eu vou trazer aqui nesse vídeo muita coisa que eu acho, muita coisa que eu estudei, muita coisa que eu entro em consenso com o treinador do Cooper, enfim, pra você, né? Pra você conseguir aproveitar alguma dessas informações, às vezes conseguir aproveitar alguma dessas coisas que eu faço com os meus cachorros aí na sua casa. Olha, é muito válido lembrar que a rotina dos meus cachorros não condiz com a rotina de muitos de vocês, tá? Pode ter certeza que não. Primeiro que eu tenho muitos cachorros, né? Então, eles, entre eles mesmo, eles gastam energia demais. E segundo, pessoal, que eu tenho uma clínica, essa clínica funciona numa casa onde tem hotelzinho. Então, o dia dos meus cachorros é no hotelzinho, tá? Então, eles passam o dia convivendo com outros cachorros, eles passam o dia com o espaço, eles passam o dia brincando entre eles, porque eles têm espaço, eles têm onde brincar, eles têm como jogar bola, eles têm como tudo, né? Isso quando eles não ficam por lá, eles não dormem lá, mas isso é muito raro, normalmente eles dormem comigo. O que que eu quero passar pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Pode ser que hoje, né, a minha rotina de hoje não vai condizer com a rotina sua. Provavelmente não, eu tenho consciência disso, mas eu quero passar pra vocês o que que eu acho pela minha experiência própria de quando eu não tinha essa rotina e como que era a vida dos meus cachorros, tá? Olha só, primeiramente, né, antes de ter um cachorro, grande, pequeno, médio, você tem que pesquisar a respeito da personalidade dele. Não tem como, gente, não tem como, cada cachorro é de um jeito. Pessoal, você pode ter um cachorro gigante que é super tranquilo, que não vai destruir nada, que fica só na dele, que não vai sentir falta de nada, que não precisa muito de passeio, bem como você também pode ter um cachorro bem pequenininho e que tem uma energia gigantesca, que você tem que estar sempre levando ele pra passear, é um animal que, às vezes, pode chegar a destruir alguma coisa. Mas, de uma forma geral, como o foco desse vídeo é pra cachorro grande, né, porque, de uma forma geral, os cachorros grandes que têm problemas em apartamento, em lugares pequenos, e também condiz com as perguntas, né, que vocês me fazem sobre eles que a gente vai focar agora, tá? Uma coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte, A gente, né, não só eu, muita gente, né, a gente tem mania de falar assim, eu vou fazer e fazer no início, quando você tá empolgado, e depois, para, né? Você tem que pensar que um cachorro, ele vive muitos anos, e você tem que arcar com as necessidades deles durante todos esses anos que ele ficar com você, né, não adianta nada, ai, é porque eu quero um desse, porque eu acho lindo e tudo, e aí, cara, você simplesmente desiste, fala, não, isso não é pra mim. Então, é, não vou mentir pra vocês, não é fácil ter um cachorro de grande porte em apartamento, não é fácil, gente, juro, não é uma coisa fácil. Você tem que ter o cachorro e tem que ter as suas prioridades, né, e o cachorro tem que participar das prioridades, senão você não vai conseguir ter um cachorro de grande porte dentro do seu apartamento. Tô falando sério, não é mimimi, não é nada. Se você não tiver o seu cachorro como prioridade na sua vida, como uma das prioridades da sua vida, né, porque a gente tem muita, a gente nunca tem uma só, você não vai conseguir ter um cachorro grande em apartamento. Por quê? Porque, cara, quando eu morava com o Cooper em apartamento, e é o que eu faço até hoje com os meus cachorros, eu tinha uma rotina muito voltada pra ele. Assim como hoje, eu continuo tendo uma rotina muito voltada pros meus cães, né, eu penso nele sempre, eu penso, ai, coitado, ele tá muito tempo preso, eu penso sempre nisso tudo, gente. E você tem que fazer o mesmo, se você quiser ter um cachorro de grande porte em apartamento e ter um bom convívio com ele, né, porque não adianta nada você colocar um labrador dentro do apartamento e não levar ele pra passear, não fazer nada que ele gosta, porque ele vai destruir tudo o que é seu, tá? Então, gente, a gente tem muitas alternativas, as variáveis são gigantes, tá? E eu vou falar pra vocês o que que eu fazia, né, eu não vou falar a rotina toda, porque eu tenho um vídeo só disso, vou deixar linkado aqui embaixo, mas algumas alternativas pra vocês, né, porque eu recebo realmente muito essa pergunta. Olha só, o Cooper, quando ele morava em apartamento, sozinho, né, porque agora não é mais o caso, mas quando ele morava em apartamento sozinho, eu não tinha outros cachorros, eu passeava com ele três vezes por dia, eu dava passeios longos com ele e eu sempre levava ele pra brincar, às vezes eu saia com alguns amigos e eu levava ele também, sabe, ele sempre tava participando, eu sempre, tudo que eu podia evitar de deixar ele sozinho em casa, eu evitava. Por quê? Porque, cara, um cachorro com tanta energia, igual um border collie tem, imagina o saco que deve ser você ficar o tempo inteiro olhando pro mesmo lugar sozinho, né, é lógico que ele ia destruir alguma coisa, certo? Então, assim, eu evitava ao máximo de deixar ele sozinho. É óbvio que, eventualmente, ele ficava sozinho, né, porque não tem como eu fazer tudo com ele, não tinha como, né, às vezes eu precisava resolver alguma coisa, não tinha como levar, né, o que acontece. E eu evitava mesmo de deixar ele muito tempo sozinho. Eu tentava ficar sempre com ele, o tempo todo que eu podia eu ficava com ele e às vezes não dava pra poder sair tanto igual eu gostaria, porque às vezes tava chovendo, né, sempre tem algumas coisas que impedem a gente de fazer o que a gente tá acostumado, né, na nossa rotina, mas eu tentava ficar ao máximo que eu conseguia com ele e tentava ao máximo trabalhar, né, a mente do Cooper, tá? Agora, se você não tem essa disponibilidade, que é o que acontece com a maioria das pessoas que me mandam mensagem, tá? 90% das pessoas me mandam a seguinte mensagem. Oi, Paula, tô pensando em ter um cachorro grande em apartamento e... Só que eu trabalho o dia inteiro, ele vai ficar boa parte do dia sozinho. Você acha que é viável? Gente, quem tem que saber é você, tá? Por quê? Ó, você vai passear com ele antes de trabalhar? Você vai passear com ele depois do trabalho? Você tem que arrumar um tempo pro seu cachorro. Não adianta só ter um cachorro ali e ele ficar ali, né? Então você, pessoa que tá tendo um cachorro, tem que ter tempo pro seu cachorro. Agora a gente tem hoje, né, graças a Deus, a gente já tem muita alternativa com relação a isso. A gente tem creches, a gente tem dog walkers, a gente tem adestradores, a gente tem muita coisa e que eu acho super viável. E é uma coisa, gente, que vocês têm que pensar real. Porque, olha só, faz uma conta comigo. Se um dia o seu cachorro resolver estragar uma bolsa cara que você comprou, não fica muito mais caro você repor essa bolsa do que você gastar com um dog walker uma vez por dia, né, enfim, duas, três vezes por semana, ou então uma creche duas vezes por semana. Não fica muito mais caro? Então, assim, às vezes as pessoas não pensam isso, né? Às vezes as pessoas pensam só no real ali, na hora, né? Ah, não vou gastar isso não, porque isso custa caro. Você tem que saber que um cachorro, ele não custa barato, tá? É, assim, principalmente, se você tiver uma rotina muito frenética e quiser ter um cachorro de grande porte no apartamento, cara, não é que não vai dar certo. Você só precisa fazer de tudo pra você conseguir suprir as necessidades dele, tá? Outras coisas que eu fazia, né? Eu tentava muito suprir a necessidade mental, trabalhar o cooper mentalmente, muito. Então, assim, eu tentava trabalhar escondendo petiscos em vários lugares, mini petiscos, assim, em vários lugares, pra ele tentar procurar e pra ele gastar um tempão do dia dele fazendo aquilo, né? Uma coisa que ele gostava muito era de garrafa, então eu colocava garrafa com ração dentro pra ele tentar abrir a garrafa, pra poder pegar a ração, né? Então, assim, são várias coisas que você pode fazer. Eu posso trazer um vídeo aqui só pra... alguns mentais pra cachorro que talvez vocês gostem, né? Pra vocês fazerem em casa. Não custa caro, não mesmo. Tem muito estímulo que é tipo coisa baratíssima, sabe? Coisa assim que você pega, você ia jogar alguma coisa fora, você pega e dá pro cachorro pra poder fazer um estímulo mental, né? E o cachorro que mora em apartamento, gostem vocês ou não, ele tem que ter uma coisa que hoje... Gente, são poucos cachorros que tem, infelizmente, que chama limite, tá? O cachorro do apartamento tem que ter limite. Isso é uma coisa muito importante, a não ser que você não importe que ele derrube seu colchão, que ele derrube suas coisas, enfim, isso você tem que ensinar e você precisa de disciplina. A questão maior de um cachorro no apartamento nem é tanto o cachorro, é mais o dono, sabe? É a disciplina do dono, é a vontade que o dono tem de fazer aquele cachorro feliz, é a vontade que o dono tem de fazer aquele cachorro gastar tudo que ele tem ali preso dentro dele, sabe? Seja energia mental, seja energia física, qualquer coisa, sabe? Então, assim, o dono realmente precisa se desdobrar pra conseguir ter um cachorro que tem muita, muita necessidade energética, enfim, dentro de um apartamento. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Hoje, né, por mais que os cachorros fiquem nesses... Eu levo eles pro apartamento, eles dormem junto e tudo, mas ficam basicamente o dia, né, no hotel, mas todo dia eles passeiam, todo dia, porque isso dá um conforto mental muito grande pro cachorro, né, não é só físico, é um tal do cheiro aqui, cheiro ali, tenta descobrir, pensa aqui, não sei o quê, ele fica muito tranquilo mentalmente, então isso é muito bom pro cachorro, tá? Se tá ficando apertado pra mim, não tem problema, eu acordo mais cedo, porque os meus cachorros pra mim são prioridade, tá ruim, porque eu não consigo chegar num momento em casa que dá pra levar eles pra passear à noite, não tem problema, eu levanto às cinco da manhã pra poder levar eles pra passear. Então, a pessoa que quer ter um cachorro desse em apartamento, na minha opinião, tem que ter esse tipo de mentalidade, tem que ter a mentalidade de que o cachorro tem que ser uma das prioridades real, né, prioridade de ficar junto, prioridade financeira, prioridade, enfim, prioridades, prioridades, né, você tem que ter paciência de ensinar, porque não é fácil, você vai passar um pouco de raiva, né, porque, enfim, vão ter alguns acidentes de percurso, como come alguma coisa que não deve, faz um xixi ou um cocô onde não deve, mas, isso é paciência, é calma e é persistência, né, você vai conseguir ensinar o seu cachorro, sim, a fazer as necessidades no lugar certo, a esperar, a ser tranquilo, a ser calmo, a ser menos ansioso. Eu acho que a presença e a ajuda de um adestrador nesse momento é muito, muito importante, porque um adestrador vai te contar como que você faz pro seu cachorro ser menos ansioso, como que você faz pro seu cachorro ficar mais de boa, como que você faz pro seu cachorro se acostumar a não entrar em algum lugar que ele não pode entrar, entendeu? Então, assim, dá pra ter cachorro em apartamento, mesmo sendo cachorro grande, cheio de energia, igual o meu, o Border Collie, ou então a minha Golden, dá, mas, ele tem que ser a sua prioridade, senão você não vai conseguir e, assim, gente, eu tô sendo muito sincera nesse vídeo, porque o que eu vejo, gente, o que eu vejo de gente pegando Pitbull, Husky Siberiano, o próprio Border Collie mesmo, o próprio Golden, o Golden agora é modinha, né, então, muita gente tem Golden, bota no apartamento e não dá conta, é surreal, e a pessoa, infelizmente, né, porque, infelizmente, cachorro hoje é muito fácil, a pessoa, abandona. então, eu tô fazendo esse vídeo como um apelo também, é, pra conscientizar vocês mesmos, se você conhece uma pessoa aí, que tá querendo pegar um cachorro de grande porte, ou um cachorro que tem muita energia, pede ela pra assistir esse vídeo primeiro, pra ver se ela vai conseguir, se é a pegada dela, porque não adianta nada você ter um animal que você queria, e você não conseguir manter esse animal, né, Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero não ter assustado vocês com a sinceridade toda, a gente se vê amanhã, beijo!